Eu me lembro de um programa, Xuxa, Paula Buramaki, enfim, só fera, a Mônica Carvalho e tal, e de repente a Juliana Paz, né? Ah, perguntou, assim... Leonardo, eu queria saber o que você faz depois que você faz amor. Tenho dinheiro, pago, mando embora. Neste sábado, 10 da noite, para o mundo inteiro, eu entrevisto com exclusividade o cantor goiano consagrado no Brasil inteiro, Leonardo, como você nunca viu antes, no podcast Liberados, no comando em rede mundial da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Oferecimento, BetSport, sempre esquenta o jogo.